Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao último vídeo de dicas aqui do ano de 2020, esse ano que não acaba nunca. Vamos aqui estar hoje eu e o Alex aqui, a gente faz parte do time do Dicas Cartola, a gente vai trazer aqui dicas, análises, conteúdos, estatísticas para ajudar vocês a escalarem no Rei do Pitaco, lá na Liga da Copa do Brasil. Você sabe que o Rei do Pitaco tem diversas ligas e a última competição sendo disputada no ano de 2020, que tem jogos aí no finalzinho do ano, é a Copa do Brasil, os vídeos aí da Copa do Brasil, se não me engano desde as quartas de final, das oitavas, agora não lembro agora de cabeça, a gente tem feito uma série de vídeos aí, está sendo bem legal a repercussão, a galera está gostando, está comentando, está deixando o like, a gente está bastante feliz porque é um projeto que a gente começou, a gente não sabia qual que ia ser a repercussão sobre esse trabalho que a gente está fazendo, a gente está vendo que tem muito tempo que a gente está gostando, que está aprovando, que está pedindo mais e mais, e a gente não vai deixar vocês de fora, a gente vai fazer aí dos jogos de volta da Copa do Brasil, a gente já fez os jogos de ida, e hoje eu trouxe o Alex aqui, ele que ajuda a administrar as redes sociais e a parte de conteúdo aqui, de análise, de estudo, estatística do nosso perfil, então convidei ele aqui hoje para fazer o vídeo aqui junto com a gente, aqui vocês vão começar a ver mais a cara dele aí nos próximos vídeos, e quero aqui dar boa noite para o Alex, tudo bem Alex? Boa noite, tudo tranquilo com você, como você está? Estou bem, está com cara de cansado, hein? Estou estudando bastante, está, afinal de ano também não está naquelas coisas, né, não pode curtir muito, tem que curtir em casa, mas estou bem, e você também está cansado, bastante cansado? Estou, estou um pouco, estou voltando para as redes sociais aos poucos aí. Para não nos prender muito, pessoal, aí já vamos começar já a fazer as nossas análises aqui para os jogos de volta da Copa do Brasil, pensando num rei do pitaco, né, a gente gravou ontem, mas aí tivemos bastante mudanças aí, bastante novidades surgindo nas últimas horas, a gente resolveu gravar um outro vídeo hoje, terça-feira, início da noite, então a gente resolveu gravar um outro vídeo aí, já com algumas atualizações, né, muita coisa que a gente estava falando era com base, com algumas notícias que apontavam para um lado, estava confirmado para uma coisa, mas teve uma reviravolta, então a gente resolveu gravar outro vídeo aqui hoje. Vamos começar falando do primeiro jogo, América Mineiro e Palmeiras, quer falar um pouquinho desse jogo aí, Alex? O jogo anterior foi um jogo bem disputado, o América no primeiro tempo jogou muito melhor do que o Palmeiras, já o Palmeiras melhorou no segundo tempo e nesse segundo jogo vai ser um jogo difícil, só que acho que um leve favoritismo para o Palmeiras, o América não vence o Palmeiras há um tempo. O que você acha desse jogo? É, então, eu estava dando uma estudada, né, nesse final de semana, enquanto estava tendo uma rodada da Série B e da Série A, eu estava acompanhando os jogos das duas divisões aí, o América Mineiro praticamente já subiu para a Série A, né, acho que a chance do time não subir é muito pequena, está disputando ali o título do cabeça-cabeça com a Chapecoense, que vai subir para a Série A. Nos últimos 10 jogos em Minas Gerais, entre América Mineiro e Palmeiras, o América nunca venceu o Palmeiras, são 5 vitórias o Palmeiras e 5 empates, né, o Palmeiras jogando em Minas sofreu apenas 6 gols e marcou 14. O único jogo em mata-mata das duas equipes foi em 2018, um 0x0. E assim, cara, o América Mineiro é uma equipe muito forte, muito forte, não é à toa que está disputando a liderança da Série B com o Palmeiras, uma equipe que chegou muito longe na Copa do Brasil, está desde a primeira fase da competição da Copa do Brasil, ainda não, perdeu só um jogo para o Internacional, que é o jogo de volta, uma campanha espetacular, mesmo que o América não passe, é uma campanha histórica, histórica, é o primeiro jogo concordo com vocês, que foi um jogo muito equilibrado, o Palmeiras foi um pouquinho melhor do que o América. O América, acho que ele já chegou longe, acho que ele nem ambiciona tanto, assim, chegar numa final, ele sabe que onde ele chegou, acho que está no limite, assim, chegar numa final vai ser um bônus sensacional, mas o Palmeiras vale muito esse jogo, né, vale muito porque vai entrar agora no janeiro de 2021 muito apertado, muito apertado. O Palmeiras tem jogos aí importantíssimos nesse começo de temporada, e assim, o Palmeiras está no limite físico, perdeu muitos jogadores por conta de lesão, depois que voltou da Covid também o Palmeiras não voltou bem, e eu acho que o Palmeiras vai tentar fazer um jogo de superação, cara, a gente vê muito o Abel Ferreira falar que, ah, a gente está no limite, a gente não tem um elenco tão farto, assim, é um discurso que o Luxemburgo falava muito, a galera não botava muita fé, porque, ah, o Luxemburgo está reclamando, mas mudou de técnico, o técnico está conseguindo resultado, mas mesmo assim ele está falando, ele está falando que o elenco é curto, precisa de reposição e precisa mesmo. E o Palmeiras está no limite físico, cara, está no limite, assim, o que eu vejo que pode acontecer nesse jogo, acho que o Palmeiras vai tentar ficar com a posse de bola, o único jogo que o Palmeiras teve menos posse de bola foi contra o Red Bull Bragantino, agora no final de semana, que o Red Bull Bragantino amassou o Palmeiras, amassou o Palmeiras, e eu acho que o Palmeiras vai tentar ficar com a posse de bola, para não dar bola para o América Mineiro, explorar tanto contra-ataque, para o time não ficar correndo tanto atrás da bola, já que o time está cansado, está cansado, e o Abel Ferreira é um técnico muito motivador, ele motiva muito, então acho que ele vai falar para os jogadores, jogar na raça, na vontade, aquele discurso, né, coloca o coração na ponta da chuteira, e vai mandar o Palmeiras para tentar decidir o jogo lá no primeiro tempo. É uma característica desse time do Abel Ferreira, a maioria dos gols nos últimos jogos do Palmeiras tem sido no primeiro tempo, então eu vejo que o Palmeiras vai forçar muito isso, tentar fazer o placar, construir o placar no primeiro tempo, e no segundo tempo, cara, é tentar se defender da melhor forma possível, como o Palmeiras tem se defendido bem nesses últimos jogos. Já o América Mineiro é uma equipe muito burocrática, faz pouquíssimos gols e sofre pouquíssimos gols. como mandante na temporada de 2020, o América Mineiro, ele sofreu 0,9 gols por jogo, e perdeu apenas cinco jogos como mandante, perdeu para o Cruzeiro, para o Internacional na Copa do Brasil, Figueirense, Cuiabá e Atlético Mineiro pelo Campeonato Estadual, até um jogo foi ali meio que polêmico, né, mas foi uma campanha muito boa como mandante, o América Mineiro, já o Palmeiras como visitante, ele tem a terceira melhor defesa como visitante na temporada, só perde para o Atlético Goianiense e para o Grêmio, então eu vejo que vai ser um jogo muito equilibrado, muito disputado, é difícil a gente apontar favoritos para as duas semifinais, mas eu coloco o Palmeiras um pouco à frente, até pelo elenco do Palmeiras, o Palmeiras tem jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento, tem um atacante Calrone, que está numa fase espetacular, então eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, acho que essas peças, no final das contas, podem decidir o jogo para o Palmeiras. Não sei o que você acha, você quer ilustrar alguma informação aí sobre esse jogo? Eu acho que é um jogo para o Palmeiras, principalmente para os jogadores que jogam ali no meio e tanto o Rony, que puxa para o meio para bater para o gol, porque o América vai jogar fechado, vai jogar em busca de uma bola, né, então o Palmeiras é favorito para essa partida, Luiz Adriano pode se destacar nessa partida também, pegar uma casquinha ali, alguma sobra, e o Palmeiras é favorito sim. Uma coisa que pesa contra o Palmeiras, que até fiz um levantamento aqui, vou apresentar para você e para o pessoal que está acompanhando a gente, estatísticas do Palmeiras, eu peguei o mesmo recorte de jogos, tá, o antes e depois, então o aproveitamento do Palmeiras antes do surto de Covid era de 81%, e depois daquele surto que o Palmeiras perdeu mais de 20 jogadores por conta da Covid, né, então a gente teve um jogo contra o Goiás, por exemplo, o Palmeiras estava, meu, todo remendado, né, o desempenho do Palmeiras caiu muito, né, e é por isso que eu falhei aquela questão da posse de bola. Em Fantasy Game não parece, mas isso influencia muito o desempenho do coletivo e do individual, da equipe, então eu fiz esse levantamento aqui do Palmeiras, repare que antes do surto de Covid era 81% de aproveitamento dos jogos, depois do surto, cara, o Palmeiras caiu e muito, e muito, 54%, aí você fala assim, pô Anderson, mas você tem que analisar contra quem que o Palmeiras jogou, né, quem foram os adversários, né, eu fiz o levantamento aqui, nesses dois, nessa fatia aí, nesses 22 jogos, o Palmeiras pegou praticamente adversários do mesmo peso, pegou dois adversários da zona de rebaixamento, pegou o adversário do G4, a diferença é que antes do surto pegou um adversário do G4, depois do surto foram dois, desses dois foi um aquele que foi 3x0 contra o Atlético Mineiro, e assim, cara, é preocupante a fase do Palmeiras, porque os jogadores que estão mais se destacando, como, por exemplo, o Vinha, ele caiu de produção, o Rafael Veiga caiu muito de produção, cara, se a gente pegar os números dele, contra o Red Bull ele entrou no segundo tempo, o Palmeiras piorou depois que ele entrou, o Senado foi outro, ele não tá conseguindo render aquilo que ele tava rendendo antes do surto, então essa questão da posse de bola que eu falei, pode ser muito determinante pra classificação ou não do Palmeiras, porque quando você tem a bola, você controla o jogo, não significa que posse de bola ganha jogo, mas quanto mais você tem a posse de bola, menos seu adversário tem, e você consegue controlar o jogo, então o que eu vejo, o Palmeiras, ele tá sentindo, os jogadores estão sentindo essa questão do Covid, nessa sequência gigantesca de jogos, toda quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, estão no limite, você vê que, por exemplo, o Palmeiras tá sem ser Rafael, perdeu o Wesley, que é velocidade, perdeu o Rony, que é velocidade, o William tá mais ou menos, o Rafael Veiga não tá bem, então o que você vai fazer, você vai botar esses caras que só tem esse, o elenco é praticamente esse, tá reduzido, né, porque você perdeu jogadores por Covid, jogadores por lesão, por aí vai, então o que você vai fazer, você vai deixar esses jogadores ficarem se matando, correndo atrás da bola, ou você vai ficar com a bola e tentar, né, dominar, controlar o jogo, então vejo que o Palmeiras vai muito pra esse lado. O América Mineiro, ele é um time, a característica desse time muito forte é o contra-ataque, então vejo que o América Mineiro vai explorar muito isso, mas eu acho que o Palmeiras, pela qualidade do seu elenco, pelos jogadores que tem que resolver no jogo, eu vejo que por isso que o Palmeiras tem uma leve vantagem nesse duelo, e aí eu acho que é nisso que pode resolver o jogo. Não sei o que você acha, Alex, conta isso aí. Não, eu concordo com você, o Palmeiras, ele tá numa fase que tem que se preocupar, tomar cuidado, porque tá disputando todos os campeonatos, né, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, e eu acho que o Palmeiras, os jogadores tiraram o pé contra o Bragantino, eles não jogaram tão bem como tavam jogando nas partidas anteriores, mas eu acho que o Palmeiras é favorito, sim, e o América Mineiro, nos últimos cinco jogos, como você ilustrou, fez apenas dois gols com o Ademir, e o Palmeiras, com o Felipe Melo, tava sacando bastante, o Felipe Melo estava jogando bem, mas veio a lesão, né, e o Palmeiras perdeu o Felipe Melo, era um dos seus principais jogadores também ali no sistema defensivo, mas o Palmeiras vai trabalhar a bola, vai saber conduzir o jogo direitinho, pra poder matar o jogo no primeiro tempo e controlar o segundo tempo. Sim, só pra ilustrar aqui, eu trouxe aqui alguns jogadores do América Mineiro que podem surpreender nesse jogo, tá, eu não coloquei o Felipe Azevedo, até porque não sabe se ele vai pra jogo ou não, tá, porque ele saiu no primeiro jogo, um jogo de ida com lesão, ainda não se sabe se ele vai pra jogo ou não, então eu coloquei três jogadores aqui em destaque, jogadores do América Mineiro nessa temporada, ao longo de toda essa temporada, tá, o Matheus com a Vic Yoda, eu peguei números da série B, tá, números ali mais concretos dele na série B, média de 2,3 defesas por jogo, nos últimos jogos teve um jogo aí que ele fez mais de 5 defesas no jogo, então pode surpreender, mesmo que leve gols aí, é um goleiro que pode surpreender nessa partida, você vê a média de gols que eu fiz dele por jogo é muito baixa, né, 0,7 é um número muito bom, 10 SGs nos últimos 28 jogos, porém desses 10 SGs, se não me engano 6 foram como visitante, apenas 4 como mandante, você vê que o América Mineiro é uma equipe que fora de casa é muito forte, muito forte mesmo, é a primeira vez que o América Mineiro ele sai em desvantagem na Copa do Brasil, ele vai ter que decidir o jogo em casa, né, então é um fator diferente pra essa equipe contra o Palmeiras, e outra estatística que eu trago aqui é que dos 20 gols sofridos pelo Cavicchioli na série B, aqui é só números da série B, eu não consegui puxar números da Copa do Brasil, outras competições, mas dos 20 gols sofridos por ele, 16 foram de fora da área, ou seja, é um goleiro que levou pouquíssimos gols de dentro da área na série B, né, então é que nem eu comento, repito aqui, esse tipo de estatística a gente não encontra em Copa do Brasil e estadual, infelizmente, mas pela série B com recorte a maior, ele tem 28 jogos, se não me engano, na série B, dos 20 gols sofridos, 16 foram de fora da área, gols de falta, gols de finalização de fora da área, e é um artifício que o Palmeiras ele tem, porém os principais jogadores que fazem isso, um tá aí embaixo, que é o Rafael Veiga, e o outro é o Zé Rafael, Rafael que tá fora do jogo, né, e outro que também pode finalizar muito de fora da área é o Rony, que pode ser o grande super trunfo aí do Palmeiras pra esse jogo, um zagueiro que eu quero destacar aqui é o Anderson, meu xará, zagueiro, nos últimos 5 jogos, 10 interceptações, 10 desarmes, e de duelos aéreos ele ganhou mais da metade, né, então cruzamentos na área, escanteios a favor, contra, ele ganhou a maioria, né, desses duelos aí, é um zagueiro que é muito forte na bola aérea, é um dos zagueiros que mais finaliza pra gol na série B, já tem 3 gols marcados, então pode ser uma arma importantíssima pro América Mineiro pra esse jogo, sendo que o Palmeiras, eu tenho um dado estatístico aqui do Palmeiras, de gols sofridos de bola aérea, agora me fugiu aqui, eu tenho essa anotação, mas se não me engano o Palmeiras ali, eu acho que 15%, de 15 a 20% dos gols sofridos pelo Palmeiras nessa temporada, são de jogadas aéreas, então é um zagueiro que pode surpreender, no jogo de ida ele não foi tão bem, até porque o Palmeiras explorou muito o lado do outro zagueiro, que é o Messias, que foi bem nesse jogo contra o Palmeiras, jogo de ida, e o Anderson joga no lado esquerdo da zaga, o lado que foi menos explorado pelo Palmeiras nesse jogo, eu acho que o Palmeiras deve equilibrar o ataque pelos dois lados, não vai jogar tudo pelo lado esquerdo com o Gustavo Scarpa, acho que vai equilibrar com o Rony do outro lado, ou o Wina, que se for jogar do outro lado, acho que vai dar uma equilibrada, e é um zagueiro que pode surpreender nesse jogo. E por último, o Ademir, que a gente já destrói, falando muito bem dele, é o principal jogador do América Mineiro na temporada de 2020, nos últimos cinco jogos, dois gols, uma assistência e nove passos decisivos, que são passos decisivos, são passos que viraram grandes chances de gol para a equipe do América Mineiro, então você vê que é um jogador que vem produzindo, mesmo que não virou gol, mas ele está dando passos, ele está colocando companheiro cara a cara com gol. Então são jogadores aí do América Mineiro que podem decidir a partida a qualquer momento para esse jogo. Tudo bem que o Palmeiras é favorito, mas do outro lado tem uma equipe que está jogando muito bem, e a gente tem que saber muito bem quem do Palmeiras escalar. Concordo com você, e um dado dado importante é que o América Mineiro só venceu uma vez o Palmeiras nos últimos dez jogos. São quatro vitórias do Palmeiras e cinco passos. É um jogo dos anos 70 esse jogo, acho que 73 foi a última vitória do América contra o Palmeiras, né? Sim, isso mesmo. É, faz bastante tempo. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. É bem distante, mas era um outro cenário, né? Se a gente pegar os jogos mais decentes aí a gente vê que a história é outra, né? Exatamente. E o... pode falar. Não pode falar, eu ia só mudar o assunto aqui. E o Palmeiras, ele tem uma... o Rony, pode destacar ele nessa rodada, nessa rodada, porque ele vai participar bastante do jogo. Ele vai chutar bastante ao gol. Os números dele não são números de gols altos para um atacante, mas ele finaliza bem para gol. Isso é importante. Eu trouxe até aqui alguns dados aqui do Rony, para ilustrar isso que você está falando. Então, nos últimos cinco jogos, ele tem dois gols, três assistências e doze finalizações. Quase que uma média de duas finalizações por jogo. Às vezes três por jogo. Uma média de 74 minutos por jogo. É um jogador que ele está sendo poupado, está sendo preservado, porque ele está sendo um cara que está sendo decisivo em mata-matas. Então, você vai ver o aproveitamento dele em jogos de mata-mata. Está sendo ótimo para o time do Palmeiras. E ele é o único cara de velocidade que o Abel Ferreira realmente tem nesse time. Porque o William não está tão em alta assim, mas é um jogador muito bom. Luiz Adriano está retornando agora de lesão, ainda não está 100%. E o Rony é o único atacante 100% do Palmeiras, que está jogando, está decidindo. Ele foi poupado contra o RB, uma média de 74 minutos por jogo. Acredito que ele deve jogar 100 minutos, nos 90 minutos, contra o América Mineiro. Mas é um jogador que tem sido muito decisivo para o Palmeiras nos últimos jogos. Nos últimos cinco jogos, participação de um gol por jogo. Então, ilustrando muito isso que você falou. E outra coisa que eu vou trazer aqui também, para a galera ver, é o Rafael Veiga. Eu falei no comecinho, só para a gente fechar essa questão do Palmeiras e América, América e Palmeiras. Olha o aproveitamento dele antes da Covid e depois da Covid. Eu falei que ele entrou contra o América Mineiro, ele foi muito mal. O time piorou com a entrada dele. Praticamente deu espaço, não conseguiu criar nada. E aí o desempenho dele antes da Covid. Oito jogos, sete gols. A participação em 29% dos gols do time. Ou seja, um terço dos gols do Palmeiras foram feitos pelo Rafael Veiga. E depois daquele surto de Covid, cara, ele caiu bastante. O mesmo recorte, oito jogos. Não estou aumentando nem diminuindo. Exatamente o mesmo recorte. Oito jogos, dois gols, duas assistências. E participação em 18% dos gols do time. Participação, eu quero dizer aqui, para quem não conhece muito. Participação em gols, seja com gol ou assistência para gol. Então ele tem participação em 18%. Ele caiu bastante. E aí tem outras estatísticas também que caíram bastante. Como finalização e outros scouts aí dele. Então é um meia que estava sendo muito importante e decisivo para o Palmeiras. E que depois que ele teve o problema de Covid, caiu bastante. É uma boa opção para a rodada? É pelo jogador que ele é. Mas fique atento quanto a isso. Não falar, ai meu Deus, por que eu fui colocar o Rafael Veiga? Não sei o quê. O cara é ótimo jogador. Em 16 jogos, ele tem aí participação em 11 gols. Participação em 11 gols em 16 jogos. Os números deles são espetaculares. Mas é perceptível que depois que ele teve o Covid, ele caiu em muito rendimento. Muito rendimento. Vale a pena colocar ele? Eu acho que como aposta, não tem o porquê não colocar. Não tem o porquê não colocar. Mas tem que ficar ciente disso. É um jogador que nos últimos jogos, ele caiu de produção. Sim, é um jogador que caiu de produção. Mas eu acho que vale a aposta nele. Caso você não veja outro jogador como opção e quer arriscar para diferenciar. E os números dele caíram bastante mesmo. Isso dá para se preocupar. Mas contra o América, que vai jogar recuado, eu acho que vale a aposta. Seguindo também aqueles dados do goleiro do América, que tomou bastante gol de fora da área. Eu acho que o Rafael Veiga vai finalizar bastante. Sim. Só para a gente fechar a Palmeiras aqui. Os números do Scarpa, né? Gustavo Scarpa é um jogador que tem sido destacado pelo Palmeiras nos últimos jogos. Um gol, uma assistência nos últimos cinco jogos. Sete passes-chave. Aí são passes que criam... São boas oportunidades de gol. Ele colocou um companheiro aí em condições de fazer gol. São sete finalizações. Desculpa. São doze finalizações nos últimos cinco jogos. E um aproveitamento de 30% nos cruzamentos. Porém, nesse aproveitamento aqui dos cruzamentos, a maioria dos cruzamentos foram feitos contra o América Mineiro no primeiro jogo. E tem um aproveitamento muito baixo. Ele cruzou muito. O Palmeiras começou a cruzar a bola a todo instante. Inclusive, desses passes-chave, teve um cruzamento que ele deu, que o Luiz Adriano, ele finalizou de cabeça e quase foi gol do Palmeiras. O Matheus Cavicchio, ele defendeu ali. E aí entra nesses passes-chave aí dele. Que ele colocou um companheiro em grande chance de fazer gol. E tem 30% de aproveitamento dos cruzamentos. Ou seja, a cada três cruzamentos, um ele acerta. É um jogador que eu acho que pode ser melhor explorado. Eu acho que pode ser uma grande arma para o Palmeiras no lado esquerdo do seu ataque. Direito de defesa do América Mineiro, que é o lado mais vulnerável do América Mineiro. Mas eu imagino que o Palmeiras, ele vai tentar ter a posse de bola. E a princípio, ele vai tentar equilibrar os dois lados do ataque. Ou seja, de um lado vai ter o Gustavo Scarpa na criação e também nesse passe mais longo. Ele não vai para um contra um, mas vai participar da criação, dando passe. E do outro lado vai ter o Rony. Eu acho que ele vai provocar um contra um ali do Rony contra o lateral. E talvez fazer o Rony também movimentar ali pelas três posições de ataque. Talvez aconteça isso. E também não pode esquecer que tem o Willian. O Willian tem pouquíssima gente falando dele. Ele pode aparecer nesse ataque do Palmeiras. Pode ser Rony, o Willian e o Luiz Adriano. Ou então Rony, o Luiz Adriano e o Scarpa. Não descarto esse tipo de escalação do Palmeiras não. Eu também não descarto. Ainda mais pelo Luiz Adriano estar voltando de lesão. A chance do Willian entrar no meio do jogo ou começar jogando é grande. E é outra boa aposta também do lado do Palmeiras, né? Que finaliza bem de fora da área. Sim, sim, sim. Vamos mudar um pouquinho aqui de jogo. Depois a gente volta aqui a falar um pouquinho mais de jogadores. A gente está trazendo só alguns números aí desses jogos entre Palmeiras e América Mineira. América Mineira e Palmeiras. Vamos falar um pouquinho desse outro jogo aqui. Que para mim, cara, é o jogo mais... Se a gente está falando que América Mineira e Palmeiras é equilibrado. São Paulo e Grêmio então não tem nem o que falar, né? Acho que é o mais equilibrado de todos, assim. Não dá para você cravar. Eu estava vendo lá as estatísticas dos nossos parceiros, o portal OGO, né? O portal OGO, um dos sites mais conceituados, as estatísticas do mercado, do futebol nacional e internacional. O Palmeiras tem 48% de chances de vencer o América Mineiro. Agora a gente pega São Paulo e Grêmio, São Paulo tem mais vantagem contra o Grêmio. A vantagem é até significativa de São Paulo contra o Grêmio. Porém, a gente vai pegar os números aqui. São Paulo tem 49% de chances de passar contra o Grêmio. Mas a gente vai pegar os números aqui, por exemplo, só para ilustrar aqui o que a gente está falando. Historicamente são 90 jogos. São 31 vitórias do São Paulo, 30 vitórias do Grêmio e 29 empates. Você vê, é bem próximo, né? É um jogo muito disputado. São Paulo está 10 jogos sem vencer o Grêmio em São Paulo. Desculpa, 10 jogos sem vencer o Grêmio. Em São Paulo são 5 jogos. Aqui na capital paulista faz 5 jogos que o São Paulo não vence o Grêmio. Para você ver o tamanho do equilíbrio desse jogo, principalmente nos últimos anos. Você quer falar um pouquinho desse jogo aí, Alex? Nos últimos 5 jogos foram 5 empates e é um dado preocupante. Os últimos 3 jogos, desculpa, os últimos 2 jogos foram 0x0. Tirando o da Copa do Brasil. Então, são jogos que não saem tantos gols. E eu não vejo o São Paulo assim como favorito. Mesmo os números falando isso, né? Pelo momento da equipe. Eu vejo o São Paulo um pouco favorito. Porque o São Paulo criou muita oportunidade de gol, velho. Muita oportunidade de gol. E perdeu, desperdiçou. Lembrava muito, lembrou um pouco aquele São Paulo. Que São Paulo de Diniz, antes, né? Do... Antes de entrar nessa fase em alta aí. Que o São Paulo criava muita oportunidade de gol e perdia gols. Recentemente, o São Paulo tem criado muitas oportunidades e tem feito muitos gols. Então, nesse jogo contra o Grêmio, me lembrou muito isso. O São Paulo finalizou 11 vezes no jogo. Cinco de dentro da área e seis de fora da área. O Brenner perdeu uma chance clara de gol. O Luciano perdeu uma chance clara de gol. Se tivesse saído gol ali, acho que o resultado teria sido outro. O Grêmio, nos últimos jogos, é uma equipe que tem finalizado muito pouco. Mas muito pouco. Pra você ter uma ideia. Os jogadores que mais finalizam pro gol, parte do Grêmio, são os dois volantes. O Matheus Henrique e o Darlan. Somados os dois... Desculpa, o Matheus Henrique e o Lucas Silva. Os dois volantes. Somados, os dois têm 11 finalizações juntos, os dois, nos últimos cinco jogos. É uma equipe que tá finalizando muito pouco. Tá com muita dificuldade de finalizar, de criar oportunidades de gol. E o São Paulo é uma equipe, cara. Que a gente sabe de 1 a 11 quem é que vai jogar. A gente sabe como que o São Paulo joga. Já o Grêmio, não. Nos últimos jogos, a gente vê que o Grêmio tá dando uma oscilada. Assim como o Palmeiras. É uma equipe que tá fisicamente muito desgastada. Tá bastante cansado. Não tem tanta peça de reposição. Renato Gaúcho tá tendo que trocar o pneu do carro enquanto o carro tá andando. As críticas contra ele. A gente vê que alguns momentos não são tão legais assim. Porque você vê, o Grêmio tá jogando 4 de domingo. 4 de domingo? A não sei quantos meses, cara. O Grêmio não tem semana de folga. A única semana de folga, a gente pode chamar assim, foi aquele Flamengo e Grêmio que foi desmarcado. Mas eu vejo que o São Paulo é favorito nesse jogo contra o Grêmio. Na minha opinião, é favorito. Mas não é tanto favorito assim, não. Sei que historicamente é um jogo difícil. São Paulo e Grêmio é um jogo que a gente não consegue cravar nos últimos anos quem é favorito mesmo. Na minha opinião, por exemplo, o São Paulo era muito favorito contra o Grêmio fora de casa, pelo que tem feito. Mas historicamente a gente viu que não era bem assim. O Grêmio era não sei quantos anos sem perder para o São Paulo no Sul. E agora, vindo aqui para São Paulo, a gente tem visto que são muitos empates. Muitos empates, São Paulo e Grêmio. É um jogo muito equilibrado, muito equilibrado. Mas eu vejo o São Paulo como favorito mesmo assim. Pelo que ele tem jogado no Brasileirão, pelo que ele tem mostrado desde aquela eliminação contra o Lanús. O time pegou uma confiança. A gente sabe escalar mais ou menos de 1 a 11. Quem é de São Paulo, quem é quem. O que a gente pode esperar desses caras. Quem pode decidir, quem não pode decidir. Com quem pode contar, com quem não pode contar. Então, eu acho que o São Paulo tem um leve favoritismo aí contra o Grêmio. E uma informação importante é que saem poucos gols contra São Paulo e Grêmio. Então, não esperem tantos gols. Se sair, vai ser algo raro. E o Grêmio deve jogar fechado nessa partida, né? Não deve sair para se entregar. Ainda mais como perdeu para o Santos. Tentou jogar de bola para igual com o Santos, não conseguiu. E contra o Flamengo, a mesma coisa. Então, eu acho que o Grêmio vai jogar fechado ali, em busca do contra-ataque. Sim. Uma coisa também para falar. Eu acho que o Grêmio vai jogar com a mesma escalação do primeiro jogo. Acho que ele vai colocar o Tassiano no meio, para fechar o meio. Para não dar tanto espaço para o São Paulo. Porque o São Paulo vai ter a posse de bola. O Grêmio acho que não consegue. Ele vai tentar equilibrar, mas não vai conseguir tanto assim. Porque ele vai ter que se expor até um pouquinho mais. E aí, tem que tomar muito cuidado. Porque o contra-ataque do São Paulo é muito forte. Os jogadores de velocidade, jogadores que vão para o libre, vão para um contra um. Se der espaço, mete uma bola. Então, você vê. Tem jogadores como o Gabriel Sara, como o Igor Gomes, Luciano, Brenner. Tem o Daniel Alves. Jogadores de muita qualidade. Que se der um espaço, o cara dá um toque. Faz um lançamento. E pode decidir o jogo. Então, eu acho que o Grêmio vai tentar vir um pouquinho mais trancado. Não vai se expor tanto. O São Paulo vai ter a posse de bola. Ele vai propor o jogo, como ele tem feito em todos os jogos. Independente se é em casa, fora. Contra Flamengo, por exemplo. Você vê? O São Paulo se classificou entre aças no primeiro jogo. E aqui em São Paulo fez 3x0. Então, não vejo o São Paulo com uma postura diferente. O Grêmio vai vir com o Tassiano no meio campo. Acho que não vai mudar muito. E tem o Alisson no banco. O Alisson que voltou bem contra o Atlético Goianiense. Pode até ser que entre o Alisson no lugar do Tassiano. É um jogador muito regular, que eu gosto muito. É um cara que consegue ser bom na defesa e no ataque. É incrível. Ele não é melhor na defesa ou melhor no ataque. Ele é bom nos dois. É um jogador que pode decidir também o jogo para o Grêmio. É um cara que volta num momento muito importante. Porque é um jogo que, entre aspas, define o rumo do Renato Gaúcho no Grêmio. Pode definir o futuro dele. A forma como ele foi eliminado contra o Santos pesou contra ele. Então, acho que é um jogo muito importante. E que o Alisson... Eu estou na dúvida ainda se vai entrar Alisson ou o Tassiano. Eu acho que vai entrar o Tassiano, porque já tem jogado. E o Alisson pode entrar no decorrer da partida. Mas eu vejo que o Grêmio vai tentar congestionar o meio campo. Vai tentar travar e diminuir os espaços do São Paulo. Para diminuir aquele espaço. Tipo, o São Paulo vai para o lado direito. Aí ele coloca ali... Como é que fala? Ele coloca quatro, cinco jogadores tocando bola, tabelando ali para aquele lado. Até achar uma infiltração, um espaço. Para tentar fazer aquele cruzamento. A bola cruzada para quem está na área. Ou então para alguém que está chegando de fora da área para dar o arremate. Então, superioridade numérica. Então, o São Paulo trabalha muito com isso. No lado direito, no lado esquerdo. Na entrada da área. Então, eu vejo que o Grêmio vai tentar eliminar esses espaços. Para evitar o São Paulo de chegar no primeiro gol. Porque o São Paulo, eu tenho certeza que ele vai tentar marcar o gol no primeiro tempo. Virar o primeiro tempo ganhando. E no segundo tempo, eu acho que o Diniz não vai segurar o resultado. Ele vai tentar fazer dois, três a zero. Vai tentar ampliar essa diferença. Então, ele precisa de dois gols para se classificar. Dois gols. Então, eu não vejo o Diniz ali com pena, não. Ele vai para cima. Ele vai... E ele faz isso. Ele coloca... Que nem o pessoal brinca, né? Ele coloca a faca e gira a faca. Então, se você fazer dois, três a zero, ele vai continuar indo para cima. Vai continuar indo para cima. Então, vejam muito isso. Você tem alguma outra informação para falar aí, Alex? Essa bola é grêmio? Eu acho que... Nossa, mas é uma análise. Eu acho que o... O Renato vai tentar fechar ali o Daniel Alves. Gabriel Sara. São jogadores que dão boa saída de bola para o São Paulo. Vai tentar também marcar bastante o Luciano. Tudo bem que está voltando de lesão. Já fez, acho que, um ou dois jogos. Mas ele vai fechar bastante ali para não ter problema do Luciano jogar. Porque ele sabe do talento do jogador. E o Brenner, a mesma coisa, né? E ele não... E outra coisa também, que o Renato não vai deixar o São Paulo vir para o contra-ataque, né? Caso o São Paulo também faça gol, o Grêmio vai tentar levar para os pênaltis. Não vai tentar sair desesperado para cima. Exatamente, exatamente. Vou trazer um número aqui, um dado estatístico aqui, para mim, que pode ser o jogador que pode ser decisivo nesse jogo, né? Que é o Brenner. O Brenner é atacante do São Paulo. Ele veio um momento de alta, depois veio um momento de baixa. Mas é um jogador que nos últimos cinco jogos tem sido muito importante para o São Paulo. Quatro gols, uma assistência, 16 finalizações nos últimos cinco jogos. E contra o Grêmio, o São Paulo finalizou 11 vezes para o gol. E o jogador que mais finalizou para o gol foi o Brenner, quatro vezes. Perdeu um gol, praticamente cara a cara ali. E eu vejo que ele pode ser um jogador decisivo nesse jogo. O artilheiro da Copa do Brasil tem sido decisivo nos jogos de mata-mata para o São Paulo. O moleque é um dos artilheiros da temporada junto com o Diego Souza. Então, eu acho que o Brenner pode ser um jogador que pode sim decidir o jogo para o São Paulo jogando em casa. Acho que até mais que o Luciano, ele pode ser até mais decisivo que o Luciano nesse jogo. Pela fase que ele está. O Luciano está voltando de lesão, não voltou tão bem. A gente viu no jogo do Campeonato Brasileiro, que ele não jogou tão bem. A gente viu no jogo de ida na Copa do Brasil, também não foi tão bem assim. Perdeu uma chance claríssima de gol, claríssima. Se ele fizesse aquele gol, teria mudado até a história do jogo. E eu vejo que o Brenner, cara, acho que ele pode ser o grande nome desse jogo aí. Outra informação também, no São Paulo, no jogo de ida, cadê aqui? Ele fez 11 finalizações, 5 de dentro da área e 6 de fora da área. O Grêmio, nos últimos 10 jogos, ele sofreu 6 gols. Esses 6 gols, só um foi de fora da área. 5 gols de dentro da área e foram 4 gols. Dos 6 gols, o Grêmio sofreu 4 foram de atacante. E desses 4, todos foram de dentro da área. Então, um dado estatístico aí bastante interessante para a gente ficar de olho até na hora da nossa análise aí, para a gente poder escalar. Esses gols que eu estou falando do Grêmio são de todas as competições. Todas as competições. Então, a gente pega aí os últimos 10 jogos aí. Os últimos 10 jogos, os gols que o Grêmio tem sofrido aí, tem sido muito assim de... Desculpa, esses gols do Grêmio são do Campeonato Brasileiro, tá? Não estou pegando de outras competições em específico, mas estou pegando mais do Campeonato Brasileiro. Dos 6 gols que o Grêmio levou, 4 foram de atacantes. E desses 6 gols, 5 foram de dentro da área. E outra coisa, o Grêmio vem sem Pedro Jeromel. Muito provavelmente sem David Brasileiro. Deve jogar Kahneman e Rodrigues. Então, um desfalque bastante importante para o Grêmio. O Grêmio já vem sem o Maicon no meio campo. O Maicon, desde a temporada passada, não tem conseguido ter uma sequência de jogos. São Paulo vem sem o Reinaldo. 40% dessas assistências... Desculpa, 40% dos gols do São Paulo, o Reinaldo teve participação nessa temporada. Seja com gol ou com assistência. Então, o Reinaldo é um jogador muito importante, muito importante para o São Paulo. E perdeu o Pablo. Se o São Paulo perdeu o Luciano ou precisar de um outro atacante, vai sofrer. Porque perdeu o Pablo. O Pablo pode ser um jogador importante para esse jogo. E o São Paulo perdeu. Então, pode fazer falta, sim, para o São Paulo. Para quem, ah, mas o Pablo, o Cone, não está jogando nada. Cara, ele pode fazer falta, sim. Pode fazer falta. Para o Alex, o favorito é o Grêmio. Para mim, o favorito é o São Paulo. A gente já falou aqui muito do equilíbrio desse jogo aí. Para você ter uma ideia, Alex, só para passar a bola de novo para você. Os gols do Grêmio nos últimos jogos. Foram dois gols do Diego Souza, um do Pepe, um do Churrim e uma assistência do Pinares. Então, você vê que o Grêmio tem feito pouquíssimos gols. E quem tem feito os gols mesmo do Grêmio são os atacantes. São os atacantes. Outros jogadores não estão conseguindo produzir como estavam produzindo anteriormente. E o Grêmio é uma equipe que tem finalizado para gol muito pouco. Muito pouco por jogo. Então, é complicado. É um aproveitamento muito alto, muito bom dos atacantes do Grêmio. Pepe, Diego Souza, Churrim finalizam muito pouco para gol, mas estão convertendo muito alto. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Porque eles estão participando pouco, assim, na fase ofensiva. Tem sido mais decisivo. Mas se você pega, por exemplo, os atacantes do São Paulo, Luciano, Brenner, até mesmo o Pablo, somadas as finalizações desses jogadores aí, é muita coisa. Muita coisa. Brenner e Luciano, os dois somados, têm 20 finalizações. 20 finalizações o Grêmio fez. Quer ver? É, 11... Cadê? Matheus Henrique tem seis finalizações. Lucas Silva, 5. Ferreirinha, 4. PP, 3. David Brás, 3. Churrim, 3. Você vê que as finalizações do Grêmio são muito baixas. Quem finaliza mais são os meio campistas, né? Agora de São Paulo, não. Os jogadores de ataque, você pega. O Brenner, nos últimos cinco jogos, 16 finalizações. Gabriel Sara, 6. Daniel Alves, 5. Luciano, 4. Reinaldo, 4. Igor Gomes, 2. Então você vê que os jogadores de frente do São Paulo têm finalizado muito para gol, né? Estão produzindo muito. Não é à toa que o São Paulo é um dos melhores ataques. Se não me engano, acho que tem 99 gols na temporada, o São Paulo. Um atacante muito potente. Então não é à toa que o São Paulo tem um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro na temporada e é uma das equipes que mais finaliza para gol. Acho que só perde para o Atlético Mineiro. Eu acho que esse número baixo do Grêmio de finalizações vem por conta do time, né? É um time bem limitado. É os principais ali, os titulares e dois ou três no banco, fora os que estão voltando agora, né? Como o Alisson. E o São Paulo, mesmo sem o Pablo, é um jogador que poderia fazer a diferença ali. É um atacante de área. O Grêmio toma bastante gol dentro da área. Então acho que vai fazer a diferença também. Mas vai ser um jogo bem equilibrado. Acho que o São Paulo favorito, mas o Grêmio ali vai se segurar bem. Mesmo sem o Jeromel. Boa, boa. Para mim, o América Mineiro e o Palmeiras, acho que o Palmeiras é favorito. Acho que se o América Mineiro passar, vai ser uma das maiores zebras dessa década do futebol brasileiro. Acho que vai ser uma das maiores zebras. O time eliminou simplesmente Corinthians Internacional e Palmeiras, se isso acontecer. Três gigantes times de futebol brasileiro. Eliminou o Ponte Preta, também da Série B, que disputa também o acesso à Série A, no próximo Campeonato Brasileiro. Mas vai ser uma zebraça. Para mim, acho que passa Palmeiras. O América Mineiro tem sofrido muitos gols nos últimos minutos dos jogos. Nos últimos minutos. E também nos acréscimos. Então, uma das equipes que mais tem levado gol nesses períodos. E o Palmeiras é uma equipe que marca muitos gols no primeiro tempo. Na metade, desde o primeiro tempo para o final do primeiro tempo. Então, acho que o Palmeiras vai partir para essa tática. Matar o jogo logo no primeiro tempo. Segundo tempo, vai ser aquela coisa tipo, América, toma a bola aí. Confio na minha defesa. A defesa praticamente completa. E vamos que vamos. São Paulo e Grêmio. Só para fechar, acho que o São Paulo é favorito. Mas não dá para saber se... Se favorita é vencer o jogo. Mas não dá para saber se vai classificar ou não. Porque o Grêmio também é uma equipe muito forte. Muito forte. E mostrou isso no primeiro jogo. Mesmo com menos finalização. Menos posto de bola. Menos oportunidades de gol. Em diversos scouts, o Grêmio perdeu. Mas ele foi muito efetivo. Fez 1x0. E venceu o jogo. É aquilo. Menos é mais, né? Sim. Você não precisa correr tanto, fazer tanto. Você só precisa marcar o primeiro gol. É aquela famosa frase da torcida do Corinthians. É 1x0 é goleada, né? E o Grêmio está nisso. O Grêmio não marca tantos gols. Tenta evitar ao máximo tomar gols. Mas como o time sempre está trocando a defesa ali. O Renato também vem poupando os jogadores. Acaba levando vários gols ali atrás. Exatamente. Para a gente fechar aqui, Alex. Vamos apresentar para a galera os nossos times. Eu montei um time. Você montou um time. E a gente vai aqui analisar mais ou menos o porquê de cada escolha. E apresentar para a galera. Também trazer uma outra perspectiva. Um ponto forte, um ponto negativo das equipes e de jogadores. Eu vou começar aqui falando do meu time. Para essa rodada. Estou apostando muito na defesa do Palmeiras. Então decidi fechar uma defesa inteira do Palmeiras. O Marcos Rocha continua como dúvida. Ainda não se sabe se ele vai começar como titular ou não. Ele tem sido poupado nos últimos jogos. Mas é um jogador importante para o Palmeiras. Nos últimos jogos tem participado bastante da fase ofensiva da equipe. Então tem assistência. É um jogador muito importante. Tudo bem que nessa temporada ele está um pouquinho embaixo. Mas ele pode ser um jogador decisivo contra o América Mineiro. Eu repito. Eu vejo o Palmeiras como favorito contra o América Mineiro. Eu que defendi tanto o América Mineiro aqui nas últimas lives. Mas nessa eu acho que o Palmeiras é favorito. Eu acho que não leva gol no América Mineiro. Acho que não leva gol. Acho que o Palmeiras vai nessa tática de matar o jogo no primeiro tempo. Depois fechar na defesa no segundo tempo. Coloquei o Alisson. Acho que mais um motorzinho ali no meio campo mesmo. Que nem eu comentei. O cara que ataca e defende muito bem. Caso ele não jogue tem o Rafael Veiga. Aquilo que eu também falei. É um cara que mesmo depois da Covid está em baixa. Mas é um jogador que a gente viu a qualidade dele. A importância dele para o time do Palmeiras. Mesmo pós-Covid. Ainda tem produzido pouco. Mas tem produzido. Na minha opinião, o Gabriel Sara. Dos meias do São Paulo. É um dos que mais tem criado oportunidade de gol. É um dos que mais finalizou para gol nos últimos jogos de São Paulo. Peguei aqui os números deles nos últimos cinco jogos. O Gabriel Sara só perde finalizações para o Brenner. Só perde finalizações para o Brenner. Então o cara que tem participado bastante. Já tem um gol e uma assistência nos últimos cinco jogos. E o Gustavo Scarpa ali. Que pode ser um cara decisivo na bola parada. É um cara do passe. O cara que vai tentar colocar um companheiro na cara do gol. E aí o dupla de ataque. Eu coloquei Rony e Luiz Adriano. O Rony porque é um cara que é o melhor jogador do Palmeiras nos últimos jogos. Participação em gol e assistência. E o Luiz Adriano porque está voltando. O América Mineiro sofre um pouquinho na bola aérea. E o Luiz Adriano voltou. Pelo pouco que ele voltou. Jogou bem. Eu não esperava tanto. Eu esperava até um pouquinho menos dele. Jogou bem. E o Brenner no ataque. O Brenner é o cara que tem mais produzido. Nos últimos cinco jogos. Pelo time do São Paulo. Eu nem coloquei o Luciano. Porque o Luciano tem essa questão da lesão. Coloquei mais o Brenner nesse time aí. Apostando muito no Palmeiras. Jogadores de frente do São Paulo. Eu só coloquei ali um do Grêmio. Até porque entre Alisson e Rafael Veiga. Dos dois que estão voltando. Acho que quem voltou assim que eu gostei mais do que eu vi. Foi o Alisson. Do que o próprio Rafael Veiga. Você quer falar um pouco do seu time aí Alex? Cara sim. O goleiro do time que eu montei é o Vanderlei. Eu acho que ele vai trabalhar bastante nesse jogo. Vai fazer defesa. No pitaco são defesas simples. Isso é importante. Então na defesa. Fechei três defensores no Palmeiras. Fiquei na dúvida entre deixar o Marcos Rocha e apostar no Victor Ferraz. Só que o Victor Ferraz tem um histórico bom de finalizações a gol. Então eu fiz uma aposta nele. No meio eu fui de Rafael Veiga e Scarpa. Um do Palmeiras. Scarpa vai cruzar bastante ali. Vai dar bastante assistência para os jogadores finalizarem. E o Jean-Pierre como aposta. No ataque. Rony e Luiz Adriano. Rony vai não ter o que falar. Melhor atacante do melhor jogador do Palmeiras. Vai finalizar bastante para gol. Luiz Adriano. Eu acho que vai sobrar bastante bola para ele dentro da área para ele finalizar. E também vai ter bastante cruzamento para ele. Algo importante. Que ele é um bom cabeceador. E para finalizar o PP. Pensando no contra-ataque do Grêmio. São Paulo vai sair bastante para jogo. E o PP ali eu acho que é uma boa. Boa, boa. Se alguém quiser, por exemplo, fechar Zagas. Acho que a Palmeiras é a melhor opção. Pelo fato da América Mineira. Não uma equipe que faz tantos gols. Não faz tanto. O América Mineira tem um cenário diferente. Ele vai ter que sair para jogo. Para conseguir o resultado. É um cenário totalmente diferente daquele cenário que a gente viu contra Corinthians e Internacional. Um cenário bem diferente. Gente, se o América quiser passar de fase, ele vai ter que ir para o ataque. E aí o sistema defensivo do Palmeiras é muito forte. É um dos três melhores da temporada de 2020. Só perde para o Atlético Goianiense. Que conta muito da questão dos estaduais. E a campanha que tem feito como visitante no Campeonato Brasileiro. Esses números são como visitante, tá? E o Grêmio. O Grêmio é um dos equipes que tem 16 SGs em 29 jogos. Uma equipe que levou pouquíssimos gols fora de casa. Mesmo com aquele tom de quatro do Santos. Há uma defesa muito forte fora de casa. Vem sem Rodrigues. Desculpa. Vem sem Jeromel. E até o momento, David Braz. A gente não sabe direito. Mas é um sistema defensivo forte, porém desfalcado. Se quiser colocar a defesa do América Mineiro. Acho que para diferenciar pode ser uma boa. Uma defesa do São Paulo pode ser uma boa. Lembrando que a defesa do São Paulo tem levado gols nos últimos jogos. Está um pouquinho complicado. Ainda mais é um jogo difícil. A gente aqui está apostando mais em defesas que tipo de times. Que estão numa situação entre aspas confortável. Construíram uma vantagem. O Palmeiras nem tanto. Mas é uma equipe que tem mais a criado que o América Mineiro. E aí do ataque, cara. Acho que o ataque não foge muito de Palmeiras, São Paulo e Grêmio. Não foge muito. Até porque o ataque do América Mineiro com o Rodolfo. O Ademir e Felipe Azevedo. Não se sabe se o Felipe Azevedo vai para o jogo. O Rodolfo é um bom atacante. Mas os últimos jogos dele, principalmente na Série B. Tem deixado um pouquinho a desejar. Caiu um pouquinho de produção. Um atacante que oscila muito. O principal jogador do América Mineiro é o Ademir. É o Ademir. É um cara que de contra-ataque, velocidade. Vai para um contra um. Sofre muita falta. Ele pontua muito com falta sofrida. Finaliza para gol. Faz desarme. É um cara que corre o campo inteiro. Corre o campo inteiro. Então, se você quiser colocar ele, que nem na rodada passada que a gente indicou e deu muito certo, pode ser uma boa aposta. Mas talvez para esse jogo é muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu vejo muito mais potencial no Luciano, no Brenner, no Rony, no Luiz Adriano. Até mesmo no Pepe, no Diego Souza, em fazer gols com base no que tem feito. Do que, por exemplo, no Ademir. Mas ele também tem ótimos números. Tem ótimos números. Então, esse aqui é o meu time. O Alex está apresentando o time dele aí. Fiquem à vontade. Se quiser copiar ou pegar uma peça ou outra, um setor ou outro, para poder colocar no time de vocês. Infelizmente, o Reinaldo está fora desse jogo. Era uma ótima opção. Laterais do América Mineiro, acho que para esse jogo, acho que eles vão ficar um pouquinho mais a defensiva. Não vão ser tão ofensivos quanto eles foram nos outros jogos. A gente falou, eu apresentei aqui alguns jogadores do América Mineiro que podem surpreender nessa rodada. Podem ser boas opções. O Alex também trouxe outras opções. Se o Jeromel jogasse, acho que seria uma ótima opção de zagueira para essa rodada. Para desarme, principalmente, em Luciano e Brenner. Mas, infelizmente, ele está fora. E essa aqui, eu vejo que são boas opções. Eu gostei muito do time do Alex. Ele está fechando muito em dois times. Eu decidi ali dar uma misturada ali, até colocar jogadores de outros times. Ah, mas você colocou ataque do São Paulo de titular e defesa do Grêmio na reserva. Eu coloquei porque não tinha outra opção ali que eu via interessante jogador para colocar no banco. Mesmo que o Grêmio perca o SG, no meu time e no meu caso, o Diego Barbosa tem chance de pontuar com outros scouts. São quatro jogos, são quatro times apenas. Então, não tem muito como diferenciar. Os times vão ficar parecidos mesmo. E eu acho que o Palmeiras não vai tomar tanto contra-ataque. São boas peças que estão jogando ali, bons jogadores. O Palmeiras vai cadenciar o jogo, vai segurar bastante. E tentar fazer o gol no primeiro tempo e manter o jogo. Não vai fugir muito disso, para não cansar os jogadores. Porque o time está vendo aí uma sequência pesada de jogos. Exatamente, exatamente. Então, galera, esse aqui é o meu time e o time do Alex. Lembrando que a confirmação dos times, como o jogo é 9 e meia, os times estão publicados. Como não tem aquela obrigatoriedade de campeonato brasileiro, que tem que divulgar a escalação faltando uma hora, a gente vai postar nossos times finais às 21 horas. 20 minutos antes do mercado do Rei do Pitaco fechar. Por que, Anderson? Por que só às 21? Por que você não posta mais cedo os seus times finais? Porque a gente tem visto nos últimos jogos da Copa do Brasil, os times têm divulgado as suas escalações entre uma hora e meia hora antes de começar os jogos. Então, a gente fica nessa dependência. Será que o fulano joga? Não joga? Então, a gente aguarda até o último minuto para ver. Talvez faça uma alteração ou outra. Então, vai com o mesmo time. Na última rodada, um dos nossos times não foi tão bem. O outro ganhou, acho que faturou dois ou quatro reais. Não lembro agora de cabeça. Desde que a gente tenha feito esses vídeos aqui das lives, Alex, a gente gastou, a gente está jogando ligas de um e dois reais. A gente bateu na trave em duas vezes ali, a gente quase que ganhou em uma, acho que era seiscentos reais, na outra era quatrocentos reais. A gente ficou no top 10 dessas ligas aí diversas vezes. E a gente gastou ali, acho que... Cara, a gente investiu nessas ligas mais baixas. A gente investiu, acho que, doze, dezesseis reais. A gente faturou em retorno aí quase que cem reais. Então, o retorno tem sido muito bom. Muito bom. E vamos para cima. Vamos aproveitar aí que a última liga sendo disputada em 2020, vamos para cima mitar e faturar uma grana aí. Se você gostou desse vídeo, eu sempre falo isso. Se alguma informação te agregou, te ajudou em algo, não só deixa o like, se inscreva no nosso canal, comente aqui embaixo também o que você achou, qual time você vai apostar. Se você assistiu o vídeo até agora, comenta aí a abóbora. O Alex adora abóbora. Então, comenta aí embaixo nos comentários. Abóbora, ele adora abóbora. Ele está comendo abóbora agora enquanto faz esse vídeo. Se você assistiu o vídeo até agora, comente abóbora. E aí, voltando aqui, falar sobre mais esse vídeo de dicas aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente nessa temporada de 2020. A gente tem feito esse projeto aqui, voltado mais para a Copa do Brasil. Muita gente tem pedido vídeos de Premier League, Libertadores e outras ligas. A gente está estudando, tentando ver questão de tempo, estudo aí, para a gente começar a fazer a partir da próxima temporada. A gente não promete um início já de cara, mas a gente quer pelo menos iniciar alguma coisa já no próximo ano para ajudar todos vocês. Quero agradecer a todo mundo que compartilhou nossos vídeos, que comenta, que compartilha, que pede mais e mais vídeos. A gente ficou muito feliz com a repercussão. A gente promete aí tentar fazer mais vídeos nas próximas temporadas, beleza? Então fica aqui de coração o meu agradecimento a todos vocês que participaram, de alguma forma, que nos ajudaram, dando dicas, críticas, sugestões. Muito obrigado. E é isso aí. Feliz 2021 a todos. 2020 foi um ano muito difícil, muito pesado para a gente. Mas vamos que vamos com tudo para cima em 2021, que é tudo nosso. Nós vamos mitar e faturar no Rio de Pitaco amanhã. Fechado, Alex? Amanhã também conhecido como hoje, quarta-feira. Fechado, Alex? Fechado. Quero agradecer pelo vídeo, pela participação. Lembrar uma coisa importante para o pessoal. Não tentem ganhar as ligas em primeiro lugar. Tentem ser lucrativos. Não precisa se arriscar. Não precisa. Faça um time para ser lucrativo. Ganhe aos poucos. Vale mais a pena você ganhar aos poucos do que você se arriscar tanto. E agradecer. Boas festas para todo mundo. Se cuidem. O coronavírus ainda está aí. E muito obrigado pelo vídeo, pessoal. Tenham uma boa noite e assistam o vídeo. É isso aí. Como diria nosso rei, nosso grande amigo, Eduardo Cruz, de grão em grão, a galinha enche o papo. E no rei do Pitaco tem que ser assim. Um dos grandes aprendizados que a gente teve em 2020 para quem quer jogar liga de tiro curto, quer ganhar tudo de uma vez, não é bem assim. O cara está aí mostrando rodada após rodada que esse método funciona e muito. E a gente aqui jogando na Copa do Brasil, a gente está conseguindo mostrar para o pessoal que é possível também. A gente está postando não tomar alto, mas a gente está mostrando aí para o pessoal que é possível. É possível ser lucrativo pensando rodada após rodada. Fechou? Fechou? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela parceria, pela amizade em 2020 e 2021. A gente está de volta. É nóis. Forte abraço. Tchau. Tchau.